Olá, antenados do canal TechWord, tudo bem com vocês? Espero realmente que sim, aqui mais uma vez Augusto Ramos com mais um vídeo pra você. Nesse vídeo aqui eu vou estar passando como eu edito meus vídeos, será uma série de dois a três vídeos e eu vou ensinar aqui usando os aplicativos que eu utilizo. Beleza? É, pra editar meus vídeos e vou deixar todos na descrição do vídeo. O nome desse aplicativo bem aqui que eu vou estar iniciando o vídeo se chama Pixel Label. E é só você me acompanhar aqui no você não vai ter dificuldade nenhuma na sua edição. Beleza? Vamos selecionar aqui a opção transparente pra que o fundo do vídeo, no fundo do vídeo aqui fique transparente, o fundo da imagem fique transparente. Esse é o formato PNG. Você vai selecionar e depois você vai escolher uma imagem que você já tenha baixado pra ser um plano de fundo. É que você vai colocar em cima daquela imagem lá sem fundo, na verdade. E aí você vai selecionar. No caso eu vou selecionar esse quarto aqui que foi o que eu baixei já. É um quarto aqui, sempre escolha as imagens de vocês em Full HD. Quando você for fazer o download, escolha um em Full HD. Deixa o tamanho, deixa o tamanho da imagem aqui pra se adaptar com o seu vídeo lá. Deixa o tamanho 1920x1080, que é o formato Full HD. Pra que se adapte com o seu vídeo lá tem que ser esse tamanho. Aí você vai selecionar a imagem aqui. Selecione ela e depois clique na opção aqui. Crop, que é pra cortar a imagem, deixar o tamanho certo. É, pra deixar no meio o espaço de você colocar uma imagem de um celular. Eu vou selecionar a imagem aqui e vou cortar ela aqui pro tamanho correto. Me acompanhe bem aqui. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários que eu vou ter o prazer de respondê-los. Assim que vir, eu quase sempre respondo rápido os comentários. Assim que vejo e dá pra me responder, eu respondo. Você vai selecionar a imagem de novo. Vai selecionar a opção copiar. Que é pra copiar a outra imagem. E você vai cortar de novo agora só que o outro lado da imagem. Pra ficar como se fosse a imagem completa. Menos a parte do meio, obviamente. Aí você corta aqui também. Vai, é... Vai, claro que você vai ter que estar ajustando a imagem pro tamanho aí da opção que você escolheu. Que é 1920x1880. E eu vou estar aqui sempre ajustando. Tentar ajustar o máximo pra ficar com uma melhor qualidade. Assim você também vai fazer aí no seu vídeo. Aí quando você estiver editando, na verdade. Vou selecionar a outra imagem aqui. Que é uma imagem de mão com o celular. Essa imagem aqui e todas as outras que eu vou estar usando. Menos meu plano de fundo. Eu vou deixar na descrição do vídeo para download. Vai ficar a opção de download lá dos aplicativos. E a opção de download das imagens também que eu utilizo. As imagens PNG do celular. Essa imagem de mão. As imagens de fundo aí pra você estar efetuando o download aí pra você. Editar os seus vídeos com uma melhor qualidade. Sempre ajustando pessoal. Como eu estou ajustando aqui a imagem. A gente sempre tentar ajustar com uma melhor e melhor forma. Pra que fique boa qualidade. Nessa opção aqui você pode estar bloqueando as camadas. Pra você não mexer mais nela. Quando ir mover uma imagem que você queira mover. Ou quando você adicionar uma imagem aí. E ao mover. Não estar mexendo nessas camadas que você bloqueou. Igual eu desbloqueei agora. Pra poder mexer nessa mão aqui de novo. Beleza? E eu vou estar ajustando ela aqui pro tamanho correto. E ajustado. Eu vou lá e bloqueio novamente. Ok? Agora eu vou... Já a imagem já estando pronta. Essa imagem aqui é o fundo do meu vídeo. Entendeu? O fundo do meu vídeo. Ainda vou selecionar aqui a imagem do celular. Pra botar no meio da mão aqui. Essas imagens. Essa imagem aqui que eu vou estar mostrando. Que eu vou selecionar agora aqui. Essas imagens eu vou deixar na descrição do vídeo pra download. Tá ok? Vou deixar aí na descrição do vídeo. Essa aqui é uma imagem boa. É legal pra você estar botando nos seus vídeos aqui. E ajusta cada vez. Sempre ajustando. Pra ter uma melhor qualidade. Pra ficar mesmo bem parecido mesmo. Como se estivesse segurando o aparelho. Que a forma da mão ali tá como se estivesse segurando o aparelho. Então... Mas o aparelho não é esse. Claro que eu retirei. É... Pra poder colocar aqui. Um outro aparelho no vídeo. Claro. E aí eu selecionei. Selecionei a imagem. Agora eu vou salvá-la. Você clica ali em export imagem. É... Seleciona aqui. Sempre deixa o formato em PNG. Pra ficar transparente o fundo. Selecione a opção aqui. Que é a final aqui. Pra deixar com a... Salvar com uma boa qualidade a imagem. Agora eu vou ensinar vocês. A... A tá editando. Fazendo aí o seu logo do seu canal. Pra deixar no canto do vídeo. Como eu vou deixar no canto do meu vídeo aqui. O logo. O nome TechWord. O nome do canal. No mesmo aplicativo. Pixel Label. Você vai selecionar. Deixar o fundo transparente também. Pra imagem ficar só ela aparecendo. Deixa o fundo transparente. Depois você vai selecionar aqui. No maisinho. Seleciona no mais. Seleciona... É... Texto ali. Edita. Clica no lapisinho ali no canto. Pra editar o texto. Apaga. E seleciona o nome do seu canal. Eu vou botar o nome. TechWord. TechWord. Só o TechWord. O nome do canal é TechWord. Mas eu sempre broto TechWord. Pessoal. Quando vocês me procurarem aí no YouTube. Escrevam TechWord. Que vai aparecer no meu canal. TechWord. E aí você vai selecionando uma opção. Aqui já tem alguns background. Uns background. Não é. Mas. Um sistema aqui. É. Mas. Uma fonte aqui. Pra sua letra. Aqui. Uma fontes aqui. Pra você botar o nome do seu canal. Aqui. São fontes legais. Aqui você pode estar aumentando o tamanho. É. Do a imagem. O tamanho do nome do seu canal aqui. Sempre deixar grande. Pra quando você. Precisa esticar no vídeo. Deixar ela grande. Ou menor. Ou pequena. Não ficar borrado a imagem. Selecionar a cor roxa aqui. E também salvar. Esse vai ser o meu background. Do meu vídeo. Beleza. Vou salvar aqui também. E. É simples pessoal. Fazendo isso. Vai ficar boa qualidade. De seus vídeos. Esse aqui é o primeiro vídeo. Vou fazer outros vídeos. Que vai ser a continuação desse. Beleza. Vai ficar na descrição do vídeo. E também vou deixar no final. E. Eu te vejo já no próximo vídeo. Não esquece também. De se inscrever no canal. Deixar um like. Compartilhar nas suas redes sociais. Para outras pessoas também. Que não conhece. Ou não sabe editar corretamente. Ou de. Pra ficar com uma boa qualidade. Nos seus vídeos. Aprender aí também. Beleza. Eu te vejo lá no outro vídeo. Clica aí. E deixa aquele like. Beleza. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.